Pesquisa mostra que o brasileiro não considera o ensino básico como um dos itens principais na formação do caráter e da cidadania. Com os militares no poder na década de 1970, o currículo educacional passou a incluir as disciplinas de organização social política brasileira e educação moral e cívica. Elas tinham o objetivo de estimular a atitude e a consciência cívica nos estudantes. Por exemplo, os alunos tinham que cantar o hino nacional pelo menos uma vez por semana. Eu me lembro que isso nos fazia refletir muito sobre a ideia de cidadão, de como você, por exemplo, se portava dentro da sala de aula, por que isso era importante. Uma pesquisa sobre democracia participativa revelou que o brasileiro não considera a escola como instituição importante na formação da cidadania. De acordo com o estudo, a família, as universidades, a mídia, a polícia e o Ministério Público são as instituições que mais contribuem para a formação do cidadão. O sistema de educação básica aparece em penúltimo lugar no ranking, atrás apenas do sistema judiciário. Mas os brasileiros não admitem que têm dificuldades para lidar com o tema. A maioria se considera um cidadão ativo apenas porque tem consciência dos direitos e deveres. Em países como Itália e Espanha, o ensino da cidadania é orientado pelo Ministério da Educação para todas as idades. No Brasil, a pesquisa aponta que professores desestimulados e grade curricular desatualizada influenciam na má formação cívica dos jovens. Um exemplo foram as manifestações de 2013. Cada um pegou um cartelzinho e colocou lá assim, eu quero mais educação. Minha saúde é fundamental, eu preciso de casa, outro queria um fogão. Então, cada um com o seu letreiro. Ela acredita que o ensino de cidadania deveria ser atualizado para preparar os jovens para o futuro. A cidadania se aprende também, você não nasce sabendo. Então, você aprende e você aprende como? Você aprende te ensinando quais são os seus deveres, quais são os seus direitos.